Conversa não tem dono, mano. Os assuntos precisam pertencer a todo mundo. Porque a gente sabe que são importantes para a construção de uma sociedade mais justa. Eu vejo a vida melhor no futuro. Menos desigual. Eu acho que esse é o caminho. Contribuir de uma maneira muito abrangente para uma virada que o mundo precisa dar. As copas. Com o diálogo. Para discutir o que interessa. Falando coisas da sua realidade. Tudo isso pode ser colocado na mesa. É muito bom ver a construção de algo, né? Algo que sobreviva aos altos e baixos da nossa história política e econômica. Por isso que eu acho que a gente tem que realmente disseminar a informação. Fazer com que vozes feitas a minha sejam ouvidas com mais frequência e mais vigor. Conversas mudam o mundo. Conversas mudam você. Dia 7, depois do Jornal da Globo, estreia a nova temporada de Conversa com Bial. Um programa para quem gosta de conversa. Dio 7, depois do Jornal da Globo, um dos trabalhos de nosционiza. dia 14, depois do Jornal da Globo. das